A MAG Seguros participou do 13º Expert XP 2023, o maior evento de investimentos do mundo, que aconteceu em São Paulo nos dias 2 e 3 de setembro. O estande da seguradora, especializada em vida e previdência, tem como propósito oferecer soluções de proteção individual. Foi ponto de encontro entre os congressistas. Para nós da MAG, estar na Expert é sempre muito importante. Afinal, a maior feira de investimentos do mundo, e os nossos negócios de seguros de vida e previdência caminham muito junto com o mercado de investimento. Tanto que aqui nós encontramos grandes parceiros de distribuição que levam as soluções da MAG para os clientes de investimento dos escritórios. Hoje, especificamente da XP que organiza essa feira, nós temos uma participação muito grande. Mais de metade da venda de seguros de vida dentro do ecossistema XP são da MAG. Então, sem dúvida nenhuma, aqui é um ponto de encontro para a gente falar de negócio, encontrar grandes parceiros e aproveitar esse momento da feira também para excelente conteúdo que é apresentado, palestras sempre sensacionais. Então, enfim, é impossível nós da MAG não estarmos presentes na Expert.